Domingo, dia dos pais Quinto Lacerda Vem fazer um serviço em Graúna Aqui na olaria E aqui achei muito interessante A olaria Aqui onde as lajotas Já estão Queimadas É um forno bem grande Não tenho noção De quantas lajotas Aqui é a outra porta Do forno É um forno bem grande É um forno bem grande